Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Não, não foca em mim, Tanki! Tá bom, eu vou aqueira! Onde tá vindo o tiro? Onde? E vê onde tá vindo o tiro! Tá vindo! É muito ruim! Mata alguém! Eu tenho muita pouca vida! Vou anunciar um mato! Mata alguém! A mãe! A derrota! Que eu tenho pouca vida! Roubei aqui! E roubei aqui! Vai, 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 boa Vai, vai, boa Ahaha, matei ela Deve ir a ver Daqui não afeta, foguei de mim Não, Makala, não Não, Makala Makala, sai de você Meu Deus, ele falou pra mim Meu Deus, ele falou a vida Ah, maia Maia, maia O robô que eu ia matar Ah, não senta Preciso não desce Acho que depois tem uma parida Daqui é outro Com arma, Eva Carra, maia Boa É muito bom de matar Vem cá, Maia Maia, você pode deixar de novo Vem cá Ah, não vem não Porque eu mori Ah, eu me potei Vai se vai financiar Agora Vamos lutar Me matando o Tank Que é o mais bom de vocês Saber, é matar o Tank Ah, minha vida Tá muito bem agora Nossa, bem no final Quando eu falo Do lado bem Não Não Volta Volta Obrigado Você vai matar Esse bagulho Foi com alguém da vida Esse é o cara novo Tô tentando matar Ah Vai Nasce logo Cara Não Vai Ei Pare É a parada Ele cai Vai Vamos ao Tank Vamos ao Tank Vai que dá Boa Ativador Não que eu vou bater Doce no Mínio Ai Ai Cai no Cento Tão vontade de colocar Do inferno Bem Mais do cão Dar um kill Vamos Ajuda a matar o Tank Ajuda a matar o Tank Isso é que é o mais bom Matar Vamos 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 ver Se dá vida Tô perdi Tá Falta Tem um cara falando aqui comigo Que botou o excesso De verdade é mais Vamos Vem Vem Tem muita pessoa aqui Matou o Tank Matou o Tank Matou o Tank Matou o Tank Ah Dois aqui Tchau Fofoca no Tank É o mais forte Tá Não tô aqui não vai nada Taca a roupa Ninguém vai fazer nada Não matou ninguém É bom De lixo Ih É o não Falei o não Que acertei De lixo Onde cai Tu não matou Você Eu matei um Com uma bomba Só um Fala sério Ela Ela Percei Tenta Né pessoal Mas eu fiquei aqui Tô falando do cara lá Mas eu tava falando com você também Fiquei lindo que o cara lá não ficou né Vamos lá Vamos ver É Quero ser mais lixo Quero ser mais lixo O seu vídeo é que é por aqui Eia 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 O seu vídeo é que é por aqui E fui Eia 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 O que é isso?